Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included e no nosso desafio aqui em Oasis. O episódio passado eu finalizei iniciando essa estrutura aqui, que é onde eu pretendo fazer a parte da minha segunda geração de energia, eu pretendo trabalhar com turbinas aqui, os duplicantes já estão parados, deixa eu fazer mais algumas plantações aqui, deixa eu ver como é que está a temperatura aqui, 26 graus, ainda dá para plantar mais algumas hangarvores aqui, por quê? Porque eu preciso começar a controlar essa temperatura aqui, eu já vi que eu fui questionado lá nos comentários de eu estar usando bloco adiabático, mas eu tenho que usar bloco adiabático aqui porque aqui eu pretendo trabalhar com vapor, tá? Então é indiscutível usar o bloco adiabático aqui, deixa eu ver, eu vou fazer aqui, acho que minha plantação aqui, acho que os drecos já estão, já tenho duas fibras de caniço, já dá para eu começar a fazer alguns trajes, Vamos ver o que eu posso aprontar aqui, eu tenho 11 duplicantes, onde é que eu posso fazer os trajes, acho que eu vou fazer aqui mesmo os trajes, tem espaço aqui, vamos aproveitar isso aqui e fazer trajes já, vou colocar ele aqui, pode ser, tem bastante hidrogênio aqui sobrando, Eu vou provavelmente usar o excedente de hidrogênio para resfriar a água, tá? E eu vou manter o carvão pelo menos por enquanto para o restante da base, tá? Por enquanto eu vou manter o carvão para o restante da base, vamos continuar abrindo isso aqui, aqui para baixo, eu acho que é o último bloco já, eu não sei se eu tenho mais muito metal, tenho 25 toneladas de cobre, eu vou fazer mais um de 4 andares aqui, Eu acho que provavelmente eu vou parar a altura da base aqui, essa aqui vai ser a última altura da base, provavelmente, então eu já vou até passar aqui, vou pegar essa direção aqui, E aqui vamos abrir 4 para cá, e 4 para cá, e se eu dividir, é depois eu vejo que eu passo aqui nessa ponta aqui, e aqui nessa área que eu pretendo, como é que está a minha pesquisa, eu estou pesquisando o que que eu estou pesquisando? Ah tá, última decoração, e também não é tão urgente assim, vamos precisar logo fogão, eu ainda não tenho gás natural, mas provavelmente eu vou obter lá no petróleo, não tem problema, gás natural sempre é possível ter, aqui está tudo certo, e vamos acelerar, vamos lá, já tenho bastante comida estocada, eu estou já estocando mais comida aqui, tá? E agora nós vamos começar a fabricar, vamos ver se vai entrar mais um duplicante aqui, set de escavação, pulmão de mergulhador e mecânico, caramba, que duplicante bom, hein? Com certeza vai entrar na base, deixa eu ver aqui, vamos ver se se inscreveu alguma garota aqui no canal há pouco tempo, vamos ver, acho que não, recentemente não. Ah, tem a Camila Ribeiro, olha aí a Camila, seja bem-vinda a Camila, Camila Ribeiro, vamos colocar a Camila aqui para escavar, ela gosta, né? Pra escavação, pronto, prioridades da Camila, sempre escavar primeiro, perfeito, 12 duplicantes, temos comida, eu preciso, bom, 2, 4, 6, 8, 8 aqui, 8 aqui, Acho que eu vou começar, deixa eu ver aqui quanto eu tenho de casca de ovo, granito, rocha ígnea, cal, né? E cal, vou fazer pelo menos alguns quilos aí de aço, tem uma fumarola de vapor aqui, por enquanto a gente não tem nenhum excedente ainda de água poluída, pelo visto. Vamos gastando tudo na remoção de óxido, daqui dessa área, acho que já vai começar a crescer aqui o lírio milagroso, mandei 3 ovos pra lá, acho que é, já tá aqui com o estábulo, 92 blocos. Ih, caramba, peguei você caindo, hein? A Camila acabou de entrar, já entrou fazendo caquinha. Ainda bem que ela já tem o traço já de escavação de objetos mais duros, porque senão ela já ia entrar morrendo já, ó. Aí, beleza. Ainda bem que tinha oxigênio ali embaixo, né? Então, eu não sei onde é que eu vou fazer, acho que eu vou fazer aqui, ó. Eu não pretendo usar o excedente de hidrogênio pra fabricar metal. Então, acho que eu vou fazer nessa parte aqui, ó. E aí, depois a gente utiliza aqui, ó. Tá dormente agora? Não, ainda não tá dormente. Aí, beleza. E aí, eu uso o carvão pra fazer metal. Vamos trabalhar aqui com a refinaria agora. Ela não precisava fazer pelo menos... 1.200 quilos, né? Vamos fazer o traje de cobre aqui. Vamos fazer... Vamos fazer uns int. Hum... E agora? Vamos pensar aqui. Vou usar carvão, mas por enquanto eu ainda não tenho muito o que fazer. Vou fazer um traje só. E aí, provavelmente, eu faço a saída por aqui. É, pode ser. A bolha tá comendo ali oxigênio poluído. Deixar ela se divertir. Vamos abrir aqui. E eu vou fazer uma saída aqui da base. Aqui, assim. Ainda não tenho. Peraí, deixa eu fabricar um pouco aqui de cobre. 1.200. Eu posso fazer aqui. Pelo menos por enquanto. Caramba, eu não tenho nada de metal refinado. Vou fazer um pouco de cobre aqui. Vou fazer mais uma tonelada de cobre. Uma pesquisa do fogão. Agora sim, vamos finalizar aqui a decoração. Eu acho que eu vou abrir aqui agora. E aí, depois que eu deixar aqui aberto, eu vou embora. Aí eu vou abrir aqui e esquecer essa parte. Pelo menos por enquanto. Ó, tem um traje já. Tem mais Drekos aqui. Infelizmente não, né? Mas vai nascer três. Quanto falta? Porque eles ovos eclodirem. Ih, rapaz, 15% ainda. Tem alguém preso. Putz, não acredito que você mijou na água. Ah, não. Você tá de sacanagem comigo, né? Você tá de sacanagem comigo. O cara conseguiu mijar na água que tá indo lá pro reservatório, mano. Bom, pelo menos a retirada da água tá na outra ponta, né? Abriu aí. Vamos abrir aqui agora. E aqui eu vou trabalhar com o nada por enquanto. Só vou abrir aqui pra não ficar encostando esse material quente aqui diretamente. Aqui só quem tem escavação 3 consegue. Beleza, aqui tá tudo certo. Preciso de um traje. Vamos, gente. Faz o metal aí. Vamos preparar o meu cobre. Esse excedente de hidrogênio aqui eu vou fazer um esqueminha aqui. Eu vou colocar um sensor aqui, ó. Enquanto tiver hidrogênio nesse tubo aqui, ó. Nessa parte aqui. O resfriador aquático vai funcionar. E aí quando não tiver hidrogênio aqui, Significa que só vai ter hidrogênio aqui. E aí o resfriador vai desligar. Então isso vai me dar esse excedente aqui em cima aqui inteiro pra resfriamento de água. Deixa eu ver. E aqui eu poderia mandar a saída dessa água direto pra produção de oxigênio. Ninguém fabrica. Por que que tá demorando tanto pra fazer? Alguém ganhou um ponto aqui. Trevor. Carrega mais peso. Gregório. Carrega mais peso. Lucas. Carrega mais peso. Quanto eu tenho de met... Peraí, tem uma coisa errada. Peraí. O que tá acontecendo aqui? Metal refinado. Cobre. 165 de 50 alocado para tarefas. O nível zero. Começou a nascer o lírio já aqui. Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ok, agora eu tenho 100. Agora eu vou ficar com 150. Corrige. 65 de 50. Peraí, eles estão usando cobre aonde, mano? Eu não mandei atualizar esses daqui ainda. Já poderia até começar a atualizar, né? Peraí, já já. Na hora que eu começar a fabricar com a refinaria, eu... Começo a atualizar. Pegar aqui também um pouco de ferro. 4 de altura aqui, né? Beleza. Aí, agora sim. 85. Aí, tá começando a aparecer o cobre. Ô, que demora, hein? Onde é que eu tava usando cobre? Que eu não sei. Eu não tava atualizando ainda os geradores. Ó, acho que eu vou ter que tirar essa saída de oxigênio daqui, viu? Acho que eu vou ter que tirar essa saída daqui. Tá descendo oxigênio pra cá. Bom, por enquanto não tá afetando as geladeiras ainda. Mas se encostar nessa parte de cima das geladeiras aqui, começa a diminuir o frescor. Vamos ver se vai entrar mais alguém aqui decente. Mucura. Uma criaçãozinha de mucura alimentado com areia. Nesse mapa aqui é ótimo, que não falta é areia. Areia quente, né? Aí transforma a areia em carvão e a mucura em comida. Não é uma ideia de toda ruim, não. Eu até ia começar a fazer na live, né? Mas não fiz. Porque tem coisas mais importantes na frente. Preciso fabricar... Preciso fazer o traje logo. 185, 200. Beleza. Aqui agora eu faço a bateria inteligente. Fios. Tá bom, automatizado. Deixa eu ver agora o que eu vou fazer. Como é que eu vou trazer essa água pra cá? Eu posso usar a água do banheiro. Por que que tá acumulando tão pouca água, né? Tô achando estranho isso aqui, porque era pra tá acumulando água já nos... Teve alguma mudança nos banheiros, no vaso? Não, entra 5kg e sai 11,7kg ainda. Estranho. Não era pra ter já alguns desses armazenadores já com água poluída dentro, armazenada? O problema da refinaria é que eu preciso de 800kg, né? Se eu precisar de água, se eu utilizasse essa água que tá aqui, da salmoura, depois ela vai acabar virando vapor, não tem jeito. Então, não. Aqui eu tenho que utilizar petróleo nessa parte pra fazer esse airlock aqui. Então, não também. Fazer mais cobre, eu fiz uma tonelada, mas eu tenho que fazer mais uma. Vamos lá. Próxima pesquisa. Pode ser qualquer coisa. Vamos precisar logo dessa parte aqui dos medicamentos que ninguém usa. Ih, rapaz. Esse detalhezinho aqui. Vou colocar 50%. Aí, beleza. Só que eu preciso... Vamos fazer aqui, hein, mano. Começou a acumular água poluída agora. Caramba, já era pra eu ter já uma reserva de água poluída, mano. Tem um pouco aqui. Tem mais água. Tem uma quantidade considerável de água, né? Na verdade. Eu já queria ter pelo menos uma tonelada de água poluída aqui. Mas não tenho. Fazer o quê? Tá chorando? Se eu puxar daqui, vai dar muito ruim. Se eu puxar daqui, vai acabar a água dos banheiros. Se eu puxar daqui, essa água tá gelada. E não me dá 800. Não tem jeito. Vou ter que puxar daqui, mano. É, tem uma água salgada aqui. Interessante, né? Eu posso aumentar... Aqui mais um de altura. E jogar essa água salgada quente pra cá. Vou fazer isso. Se eu tirar aquela água salgada de lá de qualquer jeito, então... Vamos unir o útil ao agradável. Qual a temperatura aqui? Tá, 54 graus de boa. Só que eu tenho que usar cana de abate pra passar pela base. Meu Deus. Errei. Altura um pouquinho só. Por enquanto, nessa altura aqui. É, é isso aqui. E aqui eu vou começar a fabricar ferro. Forever. Vamos ver como é que tá a linha energética aqui. Ela tá com 1114 e às vezes fica com 720. 480, 720. Então dá pra ligar uma bomba ainda nela. 720 ainda. Beleza. Tá ótimo. Outro pra distribuir. Tá bom. Tá bom. Tá indo bem. Acumulando hidrogênio ali. De boa. Já tenho traje. Já tenho acumulado... Ah, já tenho uma quantidade considerável já acumulada. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro traje. Você vem pra cá. Só dois por enquanto... Três, vai. Vou trazer o oxigênio pra cá. Puxar uma ponte aqui. E aí eu já levo direto pros trajes. E aí o que sobrar depois vai pra base. Ponte aqui. Pronto. O fio pode ser esse aqui mesmo. Não tem problema. Vamos ligar essas pontas aqui. Eu preciso iniciar... Preciso ir atrás de... De material pra fabricar o aço. Tenho 5kg de cal só, mano. 5kg de cal não dá. Dá pra fazer 200kg, né? Vou colocar aqui o aço forever também. Um pouquinho de carbono refinado. Preciso de 10... Não, dá pra fazer nada. 10kg de cal, né? Pra fazer... 100kg de... Fazer um forninho aqui. Plaquinha de pressão. Ó, mas comeu meu cloro... Meu cloro, ó. Meu... Metal refinado assim, do nada? Aqui. Aqui. E um forninho. Vai se machucar aí, mano. Tem mais água salgada que eu posso trazer pra cá. Ó, aqui a temperatura é baixa. Ainda tá crescendo aqui, né? A alfaça ainda tá crescendo. Lavar aqui, ó. Pra trazer mais esse pouquinho. Olha o alface aí, ó. E aí, deixa eu ver se tá liberado pra trazer alface pra cá, tá. Tá, pegaram já. Boa. E tem aqui pra cima mais água, ok. Essa água salgada eu vou mandar pra lá, pra fabricação de ferro, pelo menos por enquanto. E ela vai entrar aqui, como que essa outra água poluída aqui. E depois isso aqui tudo vai virar vapor. Se tudo der certo, vira vapor. Aí, o excedente de oxigênio agora tá... Beleza. Até encher os trajes, tá tranquilo. Vou pegar aqui o primeiro traje. E você ficou preso, né? Faz duplicantes ociosos. Vamos lá fazendo isso aqui, então. Até aqui, né? Por que eu não tô usando o blueprint, né? E... E acho que vai copiar o cano. É, copiou o cano. Caramba, tudo isso de cama, tá certo? Ah, depois eu divido os quartos. E deu ruim aqui, fiz besteira. Cancela. Ih, mano. Pera aí que fiz besteira aqui. Aprendeu a usar isso aqui direito. Como é que ficou os canos aqui? Ai, cara. Esqueci da ponte. Podia já começar... A fazer uma... Uma limpezinha na base, né? Temperatura... 95 graus. Quente. Deixa eu ver. Ok, vamos lá. É, até aqui. Vou mais um. Set de construção. Putz, alérgico e sangue ruído. Alérgico não dá, né? Alga também sem chance. Ah, se for pegar, tem que pegar alga, né? Não esquece que parou de entrar água aqui, viu? Nesse sistema aqui, ó. Não tá entrando mais água aqui. Essa água que tá aqui, eu tô usando pra produzir oxigênio. Trazer mais água pra cá. Ah, não. Tá entrando sim, desculpa. Tá entrando água daqui, ó. Falando besteira. Mas já que tem mucura aqui... Vou fazer um viveiro aqui. Aí, beleza. Aí, beleza. Deixa eu ver se eu consigo usar agora. E aqui. Usa aqui. Aí, assim é melhor, né? Pronto. O cão, bioma gelado. Ok. É, não tá ruim, não. Podia tá pior. Opa, passou ali da moral, hein? Por que ele não tá pegando o... Feitório? Opa! Esqueci um pequeno detalhe aqui, né? Não tô pegando o bônus de restaurante faz um tempão. E aí, beleza. Iniciei a fabricação de... De ferro. Vou fazer aqui uns... Tirar esse material daqui do chão, ó. Arrumar um lugar pra jogar esse material. Vou trazer pra cá, pra baixo mesmo. Fazer dois pensadores automáticos aqui. Um aqui. E um aqui. Se eu usasse essa água aqui, ia dar muito ruim. Eu posso converter essa água, dessalinizar essa água e mandar ela pra produção de oxigênio. E parar de usar água fria pra produzir oxigênio. Com isso, eu iria ter um gasto ainda maior, né? De... Material. De energia. O momento ainda não tá boa ainda a minha energia. Eu preciso descer logo que eu preciso de plástico, mano. Preciso de plástico. O plástico vai ajudar... Ó, aqui é mais outro geyser de água. Quanto antes eu descer e fizer plástico, melhor pra mim. E aí eu já passo o vapor aqui. Preciso de petróleo. Eu preciso de mais dois trajes, pelo menos, pra agilizar isso aqui, mano. Como é que tá os ovos aqui de Draco? 35%. Eu vou ter que chocar isso aqui, mano. Vou ter que chocar esses ovos. Não vai ter jeito. Puxar mais uma linha aqui. Esse é o problema da Blueprint. Depois o cara tem que fazer um esqueminha pra você copiar só o que você quer. Só estruturas, pra não ficar copiando canos e tubos à toa. Temperatura aqui, 51 graus. Beleza. Deixa eu ver quanto é que tá aquecendo isso aqui pra produzir. Água salgada, aumenta em 32 graus. Então eu posso passar essa água mais uma vez ainda. Antes de mandar ela pro reservatório. Ela tá saindo a... Não, não dá não. Tá saindo a 82. Vai dar não. Carbono refinado. Aqui é pra sempre. E aqui é toda vez que estiver abaixo de 100. Ele produz mais um. Por enquanto não vai tá porque tá o material ali, né? Vamos colocar aqui, coletar tudo. Coletar tudo. E vamos passar a régua na tela. E aí quando eles não tiver o que fazer, eles vão colocar na prioridade 4 aqui pra eles recolher o material. E vamos passar a régua na base. Pronto. Isso vai diminuir bastante a temperatura no geral. Porque vai tirar muito material quente que tá no chão. Tá atrapalhando. Tá vendo? A temperatura tá começando a chegar aqui nas hangarvores já. Isso é bem perigoso. Vamos começar a resfriar a água. E passar por esse sistema aqui. Mas eu queria colocar um resfriador aquático aqui de... De aço. Por isso que eu tô querendo descer aqui. Eu tô achando os biomas de praia, mas eu não tô achando os pokyshell. Que é poky casco, né? Tem um aqui. Do outro lado aqui não tinha nenhum, né? É, vou precisar descer. Não vai ter jeito. Descer... Se descer pela areia, não dá, né, mano? Tem que descer por aqui, ó. Fez vapor, hein? Ô, louco! Nossa! 632 graus o absalito aqui. Ai, ai, ai. Pera aí, meu filho. Faz direito isso aí. Abre aqui. Dois aqui. Pera aí, ele desce aqui. Desce. Aqui ele não vai conseguir. Esse é pra esse lado aqui. Ele desce aqui. E a areia. Vou escavar aqui e consegue pisar aqui, beleza. Mas eu descer, melhor. Tá ótimo. Beleza. Tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui, ó. Eles já estão recolhendo já o material. Já estão mandando ali pros dispensadores. Vai dar um alívio aí na temperatura no geral da base. Vai ficar mais fácil de resfriar. Acho que mudou aqui agora pra restaurante. Prefeitura ainda. O que que tá faltando? Será que é o tamanho? Tamanho mínimo, 32. Opa. Putz, o bebedouro, mano. Não, eu tirei o meio pra colocar bebedouro. 3, 6, 9, 12. Beleza. Eu tô com a quantidade de duplicantes que eu tava prevendo pra cá. Pra essa base. É o contrário, mano. Fiz besteira aqui. Tô viajando. É o bebedouro no meio. E o vaso no teto, pô. Como é que tá a temperatura aqui? 32, 36. Será que essa planta aqui aguenta essa temperatura? De 20 a 50, beleza. Nossa, tô viajando no refeitório aqui, mano. Tô um tempão com o refeitório e... Acho que agora foi. Restaurante, beleza. Ótimo. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mostragens. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.